Não creias que me magoas Sem mais nada para dizer Basta-me o céu de Lisboa Mais forte que tu mulher Podes partir e voltar Para voltar e partir Basta-me o gosto de mar Que ficando vou sem ti Não me importam desenganos Nas tuas mãos sem sentido Basta umas horas e os anos Que ganhei por ter perdido Basta-me o sol e o vento No monte basta-me a terra Bastou-me no pensamento Segredos que o teu encerra Não creias que me magoas Sem mais nada para dizer Basta-me o céu de Lisboa Mais forte que tu mulher Podes partir e voltar Para voltar e partir Basta-me o gosto de mar Que ficando vou sem ti Não me importam desenganos Não me importam desenganos Nas tuas mãos sem sentido Bastou-me as horas e os anos Que ganhei por ter perdido Basta-me o sol e o vento No monte basta-me a terra Bastou-me no pensamento Segredos que o teu encerra Não me importam desenganos No monte basta-me o sol e o vento No monte basta-me o sol e o vento No monte basta-me o sol e o vento No monte basta-me o sol e o vento